Nós temos cada dia Por poder puxar Vem em multitud Por poder puxar para chegar ao Senhor Não larga o inimigo Ponemos plata Não larga o inimigo visado com o bonopor Não larga o inimigo em cabo Tem situações onde você avisa Não tem mais solução Passou só a mente Mas você olha em multitud De gente Então você avisa Agora você começa a escola Você começa a fazer clareta Para você ir à universidade É um caminho largo Tem gente que está na metade de caminho Tem gente que chega na meta Pero esse está Passou na Querer que não pode chegar Não quer Não quer que não pode chegar Mas tem o caminho de estudiamento Tem roupa e trompeza Não lenta Limpia Sigue Passou na meta de Jesus